Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Interrompendo aqui o início do vídeo, só para avisar vocês que agora a pouco Epic Games anunciou a atualização de amanhã, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Hora de ser furtivo, chegue de mansinho na atualização do patch 8.51 amanhã 2 de maio Ela chega às 6 horas da manhã no horário de Brasília e não precisaremos fechar o servidor Mas vocês precisarão fazer um download do conteúdo Então amanhã de manhã, logo cedo, estarei trazendo todas as novidades dessa atualização Que promete dar um novo item que é a Bomba Sobria E também quem sabe outras novidades, é óbvio, estarei cobrindo e trazendo aqui no canal para vocês, ok? E para começar, eu quero falar dos últimos desafios lançados aí no evento dos Vingadores Mas 12 desafios estão no total nesse evento, os últimos 3 desafios foram lançados hoje E são os seguintes Um desafio é para você causar 500 de dano em menos de 10 segundos Depois de usar o gancho aí, né, do arco do gavião arqueiro 500 de dano no total Outro desafio é para você causar 500 de dano usando o lançador de energia Chitauri E o último desafio desse evento é para você vencer 3 partidas no modo ultimato no time dos heróis Ou seja, manos, fiquem ligados porque vocês tem mais ou menos ainda 3 dias para estar resolvendo esses desafios E obviamente conseguindo a melhor recompensa do evento que é a Zadelta, né, com o injete dos Vingadores Que faz parte do conjunto da Marvel E bom, manos, outra novidade é sobre o evento do vulcão Hoje começou o evento da quinta runa, que é a última para ser ativada no centro do lago Exatamente uma hora da tarde no horário de Brasília A última runa apareceu lá em cima do vulcão E vocês estão ligados que todas as runas, para serem ativadas, o pessoal da comunidade tem que interagir com elas, tá ligado? Fazer alguma coisa Pois bem, nessa última runa, bastava a galera jogar material ou munição dentro do vulcão Que a última runa ficava mais perto de ser ativada E foi muito bizarro, porque logo depois que ela apareceu lá em cima do vulcão Ela já foi ativada no centro do lago do Sark Tipo, ficou 20 minutos mais ou menos em cima do vulcão E isso foi bem esquisito Então é bem provável que foi apenas um bug Porque logo depois disso, a runa começou a aparecer para alguns jogadores lá em fontes salgadas Ou seja, realmente, isso se trata de um bug Por isso, manos, se vocês querem saber o que vai acontecer logo depois que a última runa for ativada Vá lá em cima do vulcão, comece a jogar material ou munição dentro dele Que o vulcão vai reagir, vai começar a tremer Ou seja, vai ficar mais perto de entrar em erupção Mas como estamos ainda no meio da semana É bem provável que o evento da erupção aconteça apenas nesse final de semana, ok? E um detalhe bem interessante É que logo depois que apareceu a última runa O vulcão começou a tremer muito mais Soltar mais lava, muita fumaça também E o mapa começou a tremer também Então se você está jogando uma partida e escutando um tremor E sentir um tremorzinho Fique sabendo que é por conta que o vulcão não está prestes a entrar em erupção Mas por enquanto, não teve um anúncio oficial da Epic Games a respeito desse evento Se tiver alguma novidade sobre isso, eu vou trazer o mais rápido possível aqui pra vocês E bom, outro evento que está prestes a acontecer É o evento chamado Nexus Eu falei em um vídeo recente sobre esse evento Que não vai ter muito a ver com a história do jogo Mas vai ser um evento bem interessante Onde todos os jogadores poderão votar em um item parceiro do cofre E retornar oficialmente nos modos padrões do Fortnite Battle Royale São seis itens que o pessoal vai poder votar A metralhadora de tambor A desempuxadora O quicante A lâmina do infinito O avião E também a submetralhadora tática E ali do lado do lago Manos, tem uma base E dentro dessa base Tem um quadro Onde mostra o cofre E do lado desse quadro Tem seis monitores E esses monitores Não estavam mostrando nada Anteriormente Mas Eles começaram a mostrar Esses itens Que eu acabei de citar O primeiro item que mostrou Foi a metralhadora de tambor Depois o quicante O avião E hoje apareceu em outro monitor A submetralhadora tática Ou seja Esses dois monitores Que por enquanto Não estão mostrando nada Logo em breve Irão mostrar A desempuxadora E também A lâmina do infinito Então rapaziada Dois eventos Estão prestes a acontecer É claro que o evento do vulcão É o evento mais importante Já que tem a ver com a história do jogo E também porque promete muita coisa Além disso Vai ser um evento muito maneiro mesmo De se ver ao vivo Mas A Epic Games Não se pronunciou A respeito Tanto do evento do vulcão Quanto também Ao evento Nexus Quero da votação Para retornar algum item No jogo Então fiquem ligados Aqui no canal Porque se tiver outra novidade Eu trago aqui Para vocês Ok E bom Outra novidade Agora saindo aqui Um pouco desse assunto De eventos e tudo mais É respeito das estátuas de pedra Eu venho falando Sobre essa história Há muito tempo já E hoje Finalmente Finalmente mesmo Estou muito feliz As estátuas se encontraram Depois de quase duas temporadas Elas estavam separadas Pelo antigo bosque lamorioso Depois surgiu o vulcão E hoje finalmente Elas estão juntas Ali no meio da lava do vulcão Abraçadinhas né Junto com a flor Que o homem tinha trazido Para sua amada Uma cena muito bonitinha mesmo Tá ligado As duas estátuas juntas Então eu fiquei muito feliz Com o final Dessa história Mas eu não duvido Que com a erupção do vulcão Que pelo jeito Está muito perto de acontecer Ela acabe separando novamente Essas duas estátuas E elas acabem né Ficando tristes novamente Mas pelo menos Elas estão vendo momentos Agora felizes juntas Tá ligado Enfim E deixem nos comentários Se você também ficou muito feliz Assim que nem eu né Com o final dessa história De amor envolvendo As estátuas de pedra Eu espero mesmo Que a Epic Games tenha piedade Com essa história de amor aí Manos Tomara que elas não sejam Perjudicadas com a erupção Do vulcão Mas enfim Outra novidade Foi que a Epic Games Mas colocou lá no site Oficial deles Olhem só Data final Para unificação de contas Olá pessoal Gostaríamos de avisar Que o recurso Unificação de contas Será descontinuado Em 6 de maio Dois dias antes Do lançamento Da temporada 9 Você ainda tem tempo Para acessar o link Acima E vincular contas elegíveis Antes de removermos Esse recurso Observação Solicitações Para unificação de contas Pendentes Serão concluídas Contando Que tenham sido enviadas Antes do dia 6 de maio Então rapaziada O recurso Da unificação de contas Será descontinuado No dia 6 de maio Por isso Se você quer unificar Sua conta Em breve Faça logo Uma solicitação Para Epic Games Assim você pode Fazer a unificação Depois desse prazo E nessa matéria aqui Eles revelaram A data de lançamento Da temporada 9 Olhem só O que eles colocaram ali No dia 6 de maio É dois dias antes Do lançamento Da temporada 9 Ou seja A temporada 9 Vai começar No dia 8 de maio Na verdade Eu acho que vai ser No dia 9 de maio Já que é numa quinta-feira Geralmente as temporadas São lançadas Numa quinta-feira E isso reforça Ainda mais a ideia De que o evento Do vulcão Vai acontecer Já nesse próximo Final de semana Já que vai ser O último final de semana Da temporada 8 E os eventos ao vivo Sempre acontecem Nos finais de semana Por isso tudo indica Que o evento Da erupção do vulcão Vai acontecer Já nesse próximo sábado Mas como eu já disse Nada por enquanto Ainda foi anunciado Pela Epic Games Se eles anunciarem A data e horário Do evento Eu vou trazer aqui No canal Pra vocês E hoje mano As Epic Games Também colocou o seguinte Lá no Twitter Nós vamos soltar o hotfix Para arrumar Algumas coisas Com a construção turbo Não deixe de nos avisar Caso eu experiencie Problemas com isso Eu percebi muita gente Mesmo comentando Desse bug Da construção turbo Mas a Epic Games Já está ciente disso E eles vão tentar Corrigir o mais rápido Possível Mas tem outro bug Que eu percebi também Que a galera Está sofrendo muito E por enquanto Até o momento Que eu estou gravando o vídeo A Epic Games Não se pronunciou Sobre esse caso Que é a respeito Do pacote Do inferno Esse pacote Foi lançado recentemente Na loja Custando 20 dólares Onde você ganha A skin do inferno E também Um livro de desafios Com recompensas Aí gratuitas Entre aspas Já que você paga O pacote Enfim Quando você compra Esse pacote Muita gente está comentando Que você não recebe A skin No inventário Ou seja Você gasta 20 dólares A toa E é uma parada Muito séria Você comprar uma skin E não receber ela No seu jogo Eu espero que em breve A Epic Games Pronuncie sobre esse caso Já que muitos players Estão sofrendo com esse bug Mas é bem provável Que isso vai ser corrigido O mais rápido possível Se tiver outra novidade Sobre o assunto Eu trago aqui no canal Para vocês Teve um caso Bem parecido Há um tempo atrás Com a skin do Marshmallow Onde ela ficou Indisponível Nos mobiles Mas dessa vez Pelo que eu percebi É em todas as plataformas Um caso muito mais sério Então eu espero Numa resposta Pelo lado Da Epic Games E por fim Curizada O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje É sobre a temporada 4 Hoje completa um ano Do lançamento Da temporada 4 Do Fortnite Bad Royale Exatamente No dia 1 de maio De 2018 A temporada 4 Foi lançada No jogo O tempo passa rápido Demais Há um ano atrás O meteoro Caiu na ilha Destruiu Depósito Emperado Antigo Depósito Ou seja A cratera Emperada Está um ano No mapa E está muito mais tempo Do que o depósito Emperado Ficou Aí no jogo E a temporada 4 Com certeza Foi uma das temporadas Mais importantes Se não A temporada mais importante Do jogo Até hoje É sério Porque foi na temporada 4 Que começou A história do jogo Com a chegada Do visitante Dos heróis Dos vilões Depois disso Teve o lançamento Do foguete Enfim Tudo Teve o inicio Na temporada 4 E eu acho Também Que o passe De batalha Da temporada 4 Foi um dos mais Vendidos De todos Porque nessa época Do ano passado O fortnite Explodiu mundialmente De vez Até hoje O fortnite É um dos jogos Mais jogados Do mundo Mas nessa época Do ano passado O jogo Explodiu muito E por conta disso A galera comprou Bastante O passe De batalha Do ômega Do carboneto Enfim Então deixa Embaixo nos comentários O que você achou Da temporada 4 E também comente Se você jogava o jogo Desde essa época Porque fique sabendo Que já faz um ano Que a temporada 4 Foi lançada Ou seja Você está se tornando Um jogador meio antigo Do fortnite Battle Royale Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje O que você acha Que vai acontecer Depois do evento Da erupção do vulcão Eu já falei em um vídeo Que torres tortas E via do varejo Serão parcialmente destruídas Então comenta aí Além disso O que você acha Que vai acontecer Depois desse importantíssimo evento E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas novidades E para eles ficarem ligados Aqui no canal Porque amanhã de manhã Logo cedo Estarei trazendo todas as novidades Do patch 8.51 E também mande esse vídeo Para seus amigos Que jogam o fortnite Desde o início Da temporada 4 Para eles querem sabendo Que jogam o jogo Já faz quase um ano Tá ligado Faz muito tempo mesmo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí